Oi gente, finalmente achei tostino com especiarias, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ex-especiarias, é da Nestlé, é pra concorrer com o Biscoff, aquela bolachinha importada cheia de canela e outras especiarias, dizem que é muito parecida, olha aqui, ó, perfeito com café, então, né, eu trouxe meu café aqui também, quentinho, amo café, sou enciado, você também? Hum, cafezinho, delícia, vamos aqui, acabei de comer meu café da tarde, comi um pãozinho, puxou aqui, ó, e agora eu vou comer a sobremesa, vamos dizer assim, né, uma bolachinha, hum, cheirinho de canela. Muito bom, quem não gosta de canela, não vai gostar dessa bolacha, mas, vamos lá, hum, tipo belga, escoito caramelizado com especiarias tipo belga, o sabor lembra Biscoff, lembra, não é idêntico, e eu achei ele um pouquinho mais gordurosinho que Biscoff, Biscoff chega a ser um pouquinho mais seco, esse aqui não é amanteigado, tá, é gordura que eu sinto, não é gordura da manteiga, vamos dizer assim, né, é uma gordura, sei lá, se é vegetal, mas o sabor é bom, e o preço eu paguei 4 reais, acho que foi 3,99, um Biscoff você vai pagar mais 20 reais, porque é importado, né, Você procura aí no, ó, farinha, açúcar, gordura vegetal, essa gordura vegetal se sente bastante, tá, é, amido, açúcar mascavo, sal, canela, fermentos químicos, não tem outras especiarias, só tem canela aqui, no ar, no favor, é bom, meu ponto negativo é essa gordura vegetal bem presente, ela gruda na boca. Uma versão barata do Biscoff, super aprovada, preço de um Biscoff você compra, falei que 4 reais, 5 desse, é isso? É, 4 vezes 3, 12, mais 8 reais, 5, enfim, critiquei, mas é gostoso. Diante dos biscoitos nacionais, esse aqui pra mim é o mais aprovado, eu gosto de biscoito mais simples assim, né, e eu só diminuiria realmente a gordura vegetal, se eles jogassem uma manteiga, uma gordura de leite aqui, e não a vegetal, isso aqui elevaria pra nível internacional. Quem sabe alguma outra marca, eu tenho uma birra pessoal um pouquinho com a mistério, eu acho que eles conseguem estragar muita coisa, mas sei lá, se é balduco, a cacau show, eu fiz algo assim, certeza que eles vão fazer melhor, e vai ficar melhor essa questão da gordura que me irrita um pouco aqui, mas é gostoso, vale a pena, eu já comi aqui uns 3 biscoitos, ó, e 5 biscoitos tem 140 calorias, eu comi 3, vou comer 4 na verdade agora, porque acabou de cair um e quebrou, mas aprovadíssimo, se você gostou, assina o canal, se você não gostou, assina o canal também, porque eu vou dar dicas reais, meu, e aqui foi muito certeiro assim, essa gordura, você sente. Bom, valeu, tchau, tchau.